Fala galera, maravilha! Bom, a aula passada eu dei uma judiada, né? Ela foi grande e ela foi com bastante conteúdo, muita expressão, muita frasezinha, muita coisa que podia gerar confusão, mas eu tenho certeza que você saiu bem, eu só espero que você realmente tenha feito a parte do homework que eu te pedi, criado mais diálogos, mas não, né? Criado diálogos, porque eu não passei nenhum na aula passada. Criado aqueles mini diálogos, dado uma praticada, criado alguns conversations com as tuas ideias, seguindo aquelas duas lâminas que você viu na aula passada. Bom, na aula de hoje, fica tranquilo, agora a gente vai bem com calma, só dar uma praticada em tudo aquilo que a gente viu na aula passada. Então, presta atenção, hoje você não vai escrever, hoje você vai só falar inglês comigo. Mas antes, obviamente, não se esqueça de se inscrever no canal Cultiv, caso você ainda não esteja inscrito, deixa o like no vídeo pro YouTube entender que o vídeo é bom, e clica aqui no sininho pra receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. E claro, Instagram, arroba Professor Reventura, e aqui no YouTube também temos muito conteúdo, além de aulas ao vivo duas vezes por semana, então segue lá, não perde essa. Bora, turma, vamos praticar um pouco, então. Aqui eu trago quatro mini diálogos pra gente poder praticar a questão do leaving a message. Então, como é que vai funcionar? Eu vou repetir frase a frase de cada um deles, das duas lâminas, e depois a gente vai voltar e fazer aquele drill de eu sou um e você é outro, e depois a gente inverte. Bora lá? Então, let's get going. Primeiro, galera, vamos repetir todos aqui, tá? Vamos lá. Hello? Hello? Can I talk to John, please? I am afraid John is not in right now. Oh, I see. Can I leave a message? Sure. Hello? Hello, this is Mike. Can I talk to John, please? Hello, Mike. I am afraid John is not in. I see. Would you like to leave a message? Sure. Ask him to call me back at the office. I see. Hello? Hello? Is John there? John is at the office right now. I see. Can I leave a message, please? Sure. Ask him to call me back as soon as possible. Okay. Hello? Hello? Could I speak to John, please? I'm sorry, but he's out now. Can I help you? I don't think so. Could you take a message? Of course. Tell him that my call, please. Sure. Okay. Bom, pessoal, agora o que vai acontecer? Antes da gente fazer esse drill da prática aqui, quero que você pare e preste atenção em um detalhezinho. Os diálogos que você possivelmente tenha feito, você, estou falando com você, bom estudante, que segue as minhas dicas, tá? Você que é aluno, fica aí, tá tudo bom? Acompanha aí, tá? Mas pra você que fez os diálogos, aqui a gente tem uma base pra você poder olhar, ver se ficou mais ou menos parecido, trocar umas expressõezinhas. Por exemplo, vamos lá aqui, ó. I'm afraid John is not in right now. De repente você escreveu, I'm afraid Maggie is out. I'm afraid she's not at home. E por aí vai. Mas aqui você tem uma base pra isso, tá? Agora vamos lá, pessoal. Eu serei o receiver, eu vou receber a ligação e você vai ser a pessoa que está ligando, tá bom? Então eu faria as partes em preto e você faria as partes em vermelho. Vamos lá? Das duas páginas. Hello? I'm afraid John is not in right now. Sure. Agora você pode deixar a mensagem. Foi? Bora. Aqui, na segunda agora. Hello? Oh, hello Mike. I'm afraid John is not in. Would you like to take a message? Desculpa, gente, eu errei. Volta lá. Would you like to leave a message? All right. Vamos lá. Segundo a lembra. Hello? John is at the office right now. Sure. Okay. Hello? I'm sorry, but he's out now. Can I help you? Of course. Sure. Agora a gente vai mudar. Então você vai começar. Você vai ser a pessoa que vai receber a ligação. E eu sou o caller. Vamos lá? Eu vou contar até três. E você começa a primeira ali. Vamos lá. One, two, three. Hello. Can I talk to John, please? Oh, I see. Can I leave a message? Vamos para a segunda aqui agora. One, two, three. Hello. This is Mike. Can I talk to John, please? I see. Can I leave a message, please? Ask him to call me back at the office. Beautiful. One, two, three. Hello? Is John there? I see. Can I leave a message, please? Okay. Ask him to call me back as soon as possible. Na última agora. One, two, three. Hello. Could I speak to John, please? I don't think so. Could you take a message? Tell him that my call, please. Show de bola. Turma. Então, assim, gente. Com essas duas aulas, a gente aprendeu a atender o telefone. Opa, peraí, mas só a atender o telefone. Exatamente. O módulo que a gente está começando agora é o quê? Entretenimento. Depois da gente aprender a atender o telefone, a gente vai desenvolver algumas conversas, a maioria relacionadas a entretenimento, justamente porque é o foco desse módulo aqui. Eu espero que você tenha compreendido essa parte toda de atender o telefone, seja o telefone para você ou para outra pessoa e você anotar um recado. Maravilha? Então é isso aí, turma. Curtam, pratiquem, repitam, voltem, pratiquem de novo quantas vezes forem necessárias. Deixem as dúvidas de vocês aqui embaixo e a gente se fala na próxima aula.